Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter essa companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje nós vamos receber uma galera muito animada, muito bonita. Pessoas que separam dias, tempos, horas de vida para servir aos outros. E é um chamado muito bonito, nós vamos falar um pouco. Daqui a pouco você vai conhecer a pessoa da Federação de Jovens Metodistas do Rio de Janeiro. Mas acho que é uma missão que engaja todas as igrejas no Brasil inteiro. Algo muito bonito de serviço integral às suas comunidades. E você vai conhecer um pouco das histórias que eles conviveram, as pessoas que eles conseguiram ajudar. Algo muito lindo que acho que serve de exemplo para muitas igrejas. Uma coisa também que deve servir de exemplo para muitas igrejas é o espírito missionário de realizar o índice de Deus através das comunicações. A Boas Novas há mais de 25 anos tem se empenhado em produzir bons conteúdos, em alcançar novas cidades, em transmitir 24 horas o chamado conteúdo que proclama Jesus. E a gente quer ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, André. Muito tempo a gente já vem fazendo isso, né? Incansavelmente, 24 horas, 7 dias por semana. Televisão não para. E a gente está produzindo muito conteúdo e a gente precisa de semeadores, não é isso? Isso mesmo, André. Porque essa missão também não para, não é verdade? Esse índice de Jesus continua aí ardente no coração de toda essa família Boas Novas, né? Que é desde os funcionários, desde toda a diretoria, desde a igreja que participa e se envolve, desde cada semeador, de cada telespectador. Então, esse grande é o exército, como você sempre diz, né, André? Grande é o exército do que as missões que anunciam. Boas Novas, é isso mesmo. Boas Novas, Salmo 68, 10. Então, esse é o lema e isso fica ardendo dentro do nosso coração. E é justamente essa esperança que nós temos de o nosso telespectador, ele poder vestir essa camisa missionária também. Compreender que ele está sendo abençoado agora com a programação que está chegando nesse momento até ele. Mas também dizer assim, poxa, eu preciso que chegue em novos lugares. Novos lugares, por exemplo, André, como Tubarão Santa Catarina, hein? A Leonice está assistindo a gente da cidade de Tubarão. Eu ainda não tinha ouvido falar esse lugar aqui, não, André. É novidade aqui. Não deve ter surfista nenhum nessa praia aí, né, nessa cidade. Pois é, né? Verdade, hein? Então, estamos inaugurando aqui a primeira participante pelo ZAP conosco aqui no C6 Boas Novas, que é a Leonice. Agora, André, também eu quero falar aí de um São Gonçalo, que não é o São Gonçalo aqui do Rio de Janeiro, não. É de outro rio. É São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Uau, fantástico. Nordeste do Brasil, isso mesmo, né? E o Edson está ali, alegre, feliz, porque está sendo alcançado também pela Boas Novas. Então, olha só, de norte a sul do Brasil, de ponta a ponta, não é verdade? A Boas Novas alcançando vidas. Então, gente, vamos semear, vamos se envolver, vamos participar, tá certo? As contas passam aí durante o programa aí no seu vídeo. Você pode entrar no site da Boas Novas e você vai poder semear também através do PagSeguro. Ou então também fazer contato conosco pelo zap, por e-mail, por telefone, que existe muitas outras formas de você contribuir, tá bom? Vem semear. Vem semear. Obrigado, Pastor Ronaldo, todos os semeadores, desde Tubarão até Rio Grande do Norte, em São Gonçalo do Amarante. Um abraço, muito obrigado pela participação e contribuição de cada um de vocês. Vou para um rápido intervalo e na volta a gente vai bater papo com essa galera que tem um coração, assim, ardendo por missões. Eu volto já, já. Olha, é uma alegria, eu estou até, mas está ali no TP, eu estou recebendo um pessoal show de bola. Vou, de um por um aqui, primeiro, pela ordem que está sentada aqui, está a Priscila Dantas, está aqui do meu lado, depois tem o Cristiano Santos, depois o Cristiano, a Aida, Aida de quê? Aida Brown. Ah, Aida Brown, é chique ela. A Aida Brown, o Luiz Moura e, por último, ali, o Bruno no trono dele, separado. Gente, obrigado, muito obrigado pela... O presidente de vocês é Federação Metodista de Jovens. Eu falei de jovens metodistas, mas é a mesma coisa. Obrigado pela presença de vocês aqui, tá bom? Não, é que agradeço. Bonita a camisa de vocês, mas deixa eu já iniciar numa pergunta e cada um fica à vontade de responder. Mas o que leva jovens como vocês e o pessoal da federação, que, sei lá, deve ter gente desde 13, 14, 15 anos, até 30 anos, né, tudo jovem, o que leva vocês a gastar tempo, energia, talvez de um dia de descanso, de um fim de semana, sem fazer isso, para servir pessoas. Hoje vocês têm uma missão muito de servir a comunidade de maneira integral. Quando a gente fala de maneira integral, se você não sabe, não é só alimento espiritual. É, Deus te ama, Ele quer te ver, mas o cara está com fome naquela hora. O cara não tem roupa, o cara não tem como cortar o cabelo. Então, vocês servem Ele 360 graus, vamos dizer assim, e cuidam também da barriga dEle, também da cabeça dEle, também do espírito dEle. O que leva vocês a largar o tempo de vocês disponível para lazer, fim de semana, para servir outras pessoas? É, a gente entende que quando Jesus nos conquista, né, a gente tem que fazer algo também pelo nosso próximo. Não dá para servir a Jesus e querer viver na mesma, como se nada tivesse acontecido. Acho que Jesus, o amor que Jesus nos apresenta, Ele transforma a nossa vida de uma maneira tão drástica, tão dramática, que faz com que a gente queira se doar também para o próximo. Então, acho que começa daí, nosso desejo de fazer missão, nosso desejo de servir os outros, servir as comunidades que estão à nossa volta. Isso é muito importante para a gente. Como é que, se Jesus gastou o tempo livre dEle comigo, por que eu não posso gastar o meu com Ele, né? É um pouco isso, né? É quase um dever, né? A missão tem pressa, né? A gente vive num mundo muito caótico hoje, né? Quando a gente pensa nesse mundo, a gente teve aí vários atentados nesse ano, e a gente começa a perceber que isso é a criação gemendo. Ela tem uma expectativa pela manifestação dos filhos e das filhas de Deus, né? Então, isso é o que nos move, o amor pelas pessoas, o amor que Deus tem por nós, e de antemão, assim, primeiramente, o amor que Deus tem pelas pessoas, né? Principalmente para as que não estão dentro do nosso arraial. A Bíblia fala de maneira muito clara que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará. Vocês servem pessoas. É notório para vocês que tem muita gente que necessita de ajuda, mas mesmo vocês querendo, se se disponibilizam a ajudar, elas não querem. O que tu falou agora, para mim, foi sensacional. Eu estava lá. Enfim, né? A gente passou tempos atrás desse atentado em Barcelona. Eu estava lá tentando isso e falei, o que que leva um cara a alugar um carro, um caminhão, e subir numa praça e sair matando gente? Eu estava pensando assim, e aí o cara fala, ah, guerra religiosa. Eu falei, não, mas ele sabe de quem é a religião desse povo? Ele não sabe se ele está matando gente da mesma religião, não. Ele está matando gente. É muito maluco. Parece que o pessoal está um pouco cego. Vocês vivem um pouco disso também? Às vezes, você quer ajudar gente que não quer ser ajudada? Existe falta de amor por pessoas que necessitam amor? Ou é difícil, ou não. Todo mundo se dispõe a ser ajudado. Ou vocês já pegaram alguma prediligência? Não, não quero, não quero ser ajudado. Eu acho que o mais difícil... Por quê? Porque eu quero. Eu acho que as pessoas têm mais resistência quando você chega só para falar, entregar um folheto. Fatismo religioso. Só com aquela coisa de Jesus te ama e tudo mais. Eu acho que quando você estende o braço, você abre um sorriso para a pessoa, eu acho que isso abre portas. Quando você vê a necessidade real, né? Você enxerga além disso. A pessoa olha para você, se abre um sorriso, o seu sorriso já abre portas. E ali já é um meio caminho andado para que você realmente expresse o amor de Jesus, para que você se entregue e se doe para a sua pessoa. Porque eu acho que as pessoas hoje em dia precisam ser entendidas. E muitas vezes elas não se entendem, sabe? E o que a gente proporciona é um valor empático de você se dispor. Eu estou aqui para o que você precisa. Legal. Até você entender o que você precisa. E a gente vê, desde o começo, o reino de Deus foi fundamentado assim. Era sedacá, que é a justiça, e xalão, que é a paz. E esses eram os valores do reino. E quais têm sido os valores da nossa sociedade atual? O que é que tem vigorado? E a gente veio com o nosso tema, como liderança da juventude metodista, trazendo, em busca da paz, uma juventude em movimento. Em busca da paz e da justiça. E não necessariamente a justiça que o corrupto tem que ser preso e vamos esquartejá-lo e vamos julgá-lo, mas sim uma justiça social, uma justiça do reino, em que uns entenderemos os outros. Que é a justiça do início do reino de Deus, sabe? Esse corrupto tem que ser preso, todos nós vamos, porque nós somos corruptos de alguma maneira também. Mas uma coisa que eu achei, e é sensacional de fato, no que vocês estão falando aqui, é incrível. A gente pensa que, e nós estamos aqui para ser cristãos, pequenos cristos imitar a Cristo, somos imitadores dele. Mas a gente, às vezes, acho que a gente não entende o que é imitar a Cristo, sabe? Porque assim, a gente chega assim, Jesus te ama, a gente fala do amor que Jesus tem por ela. Por quê? Porque a gente entende, porque Jesus, quando fazia, Jesus amava as pessoas. Só que, beleza, se Jesus amava as pessoas, não é para eu falar que Jesus ama elas, é para eu amar elas. Entendeu? A gente está muito nessa coisa de falar que Jesus ama. E é porque eu não amo, eu falo, ei, eu te amo. É totalmente diferente. Para mim é muito frio, eu chegar e falar, Jesus te ama. É frio, agora tu chega, cara, eu te amo, sabia? O que precisa de ajuda? É a gente fazer o que Jesus de fato fazia. Jesus não chegava e falava, olha, meu pai te ama. O que você quer? Tu quer água? Pega água. Primeiro ajudava a pessoa, e depois falava. Não, 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 tem um lance desse. Então a gente é muito assim, ei, Jesus te ama, eu quero, pô, beleza. E tu? Sabe, tem uma história, uma vez eu vi um pastor pregando, eu acho sensacional, cabe muito dentro disso, né? Um pouco dessa questão gospel, que a gente fala de geração gospel. Um pai chega com o filho e fala, filho, vai arrumar o quarto. Aí o filho vai para o quarto. Daqui a pouco eu falo, pai, eu estou com um poema muito bonito sobre arrumar quarto. Ele sinta um poema sobre arrumar quarto. Aí depois que ele acaba, tudo bem, pô, lindo poema, mas tu arrumou o quarto? Pai, ainda não. Então vai lá arrumar o quarto. Ele volta, ele, pai, compus uma música sobre arrumar quarto, que é uma beleza. E ele canta a música, olha que linda, pai. Pô, bonita a música, mas tu já arrumou o quarto? Ele, não. Então volta lá. Aí ele volta daqui a pouco, pai, eu tenho uma mensagem, uma pregação sobre arrumar, um tema arrumar quarto. Beleza, mas tu arrumou o quarto? Não. Acho que a gente vive muito isso. A gente canta, a gente prega, a gente fala, mas será que a gente arruma o quarto mesmo? A gente canta em arrumar o quarto, a gente prega em arrumar o quarto, a gente cita poema em arrumar o quarto, mas a gente está arrumando o nosso quarto. É muito isso, né? A gente fala do amor de Cristo, tudo. Mas será que a gente está amando como o Cristo ama? Essa é a grande pergunta mesmo. A questão do sal. É, é. É, é. Nesse projeto que nós realizamos agora em Julho, na Cidade de Deus, uma das falas dos voluntários que estavam trabalhando conosco era que, hoje em dia, existem pessoas que procuram a igreja, sabe? Oi, me convida para a igreja, me convida para poder estar participando junto com você. Elas se convidam, né? É incrível. Eu acredito que a igreja, ela se fechou tanto dentro das suas próprias, dessas quatro paredes que, hoje em dia, a gente vê as pessoas sinalizando isso, sabe? O que a igreja deveria estar sinalizando, as próprias pessoas elas têm sinalizado. Eu quero estar na igreja e me convida. Como é que eu faço para poder ir? Como é que eu faço para poder ser cristão? Eu acho que... Do que adianta ser falso e você ficar dentro do saleiro, né? Não faz muito sentido. Uma coisa que a gente viveu lá foi que, durante a passeata, a gente estava caminhando com nossos voluntários, nós eram 600 voluntários na Cidade de Deus e as pessoas... 600 voluntários? 600 jovens. Pelo amor de Deus. Vocês juntaram 600 jovens? 600 jovens. Em que dia de semana? Foi sexta, sábado e domingo. Meu Deus, isso são três dias, sexta, sábado e domingo. Isso é uma semana de conflito. Uau! Na Cidade de Deus. Aí você levou 600 jovens para a comunidade e a gente termina o dia com uma passeata, né? Foi a passata pela paz e pela justiça e as pessoas iam para a janela, para essa casa e falaram assim, nossa, obrigado pelo barulho bom que vocês estão trazendo para a gente hoje. Isso me deixou muito chocada, sabe? Porque... O barulho que eles costumam ouvir é outro, né? E a gente estava levando um som alegre, né? Uma... Uma paz, eu acredito, né? Também em meio ao conflito que estava tendo lá, que na segunda-feira o Bop entrou, e a gente, na sexta-feira, começando a fazer o projeto. Então, assim, tinha muita gente com medo e tal, mas Deus é bom em todo tempo e graças a Deus... Até o barulho dá certo do cliente, né? Até o barulho dá certo. Deixa eu mostrar para vocês uma matéria que fala um pouco sobre o trabalho que eles desempenham. Veja só. Nós estamos na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, local onde acontece a vigésima edição do projeto Momentos de Deus para a Missão. A nossa equipe foi orientada a colocar a camisa do projeto por uma questão de segurança e também para a localização. O projeto, organizado pela Federação Metodista de Jovens, reuniu cerca de 600 pessoas que se multiplicaram pelas ruas, pelas praças, pelas ielas, para cumprir o ID de Jesus. E o ID inclui visitas nas casas, evangelismo, alimentação, oração e por aí vai. É o cuidar uns dos outros. A Federação Metodista de Jovens, da primeira região, entendeu esse chamado e realiza o projeto Momento de Deus para a Missão, ou PMDM, há duas décadas. Esse ano, o local escolhido foi a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e por pouco o projeto não foi cancelado. A Cidade de Deus vem vivendo conflitos desde janeiro. Essa semana teve um conflito muito grande aqui com o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. A gente ficou muito preocupado, pensamos em cancelar o evento, mas nós fomos orando, nós chamamos a nossa juventude para oração e a gente pode dizer que Deus agiu poderosamente na nossa vida. Segundo relatos dos moradores que preferem não se identificar, o bairro tem sido palco de conflitos constantes, além dos confrontos que aumentaram devido às operações da polícia para reprimir o tráfico de drogas. Mas a juventude metodista só tinha um temor, o de Deus. Rapaz, tem muito campo mencionado nesse Brasil ainda, né? Debaixo do nosso nariz tem muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus e sentir a mão dele. Meu Deus! Vamos para um rápido intervalo? Na volta a gente continua batendo papo aqui. Volta já já. A gente está de volta com o pessoal. Você viu um pouco no último bloco, um trabalho esse ano foi feito na Cidade de Deus 600 jovens. Isso é uma adição, a gente estava até conversando aqui no intervalo anual que acontece, né? Os outros locais eram locais de conflitos, mais carentes. Como é que é feita essa escolha do local onde vocês vão? Então, a gente, nesse ano, a gente assumiu o trabalho dentro da Federação de Jovens no ano passado e desde então a gente implementou um novo formato para a escolha do projeto. Antigamente as pessoas traziam uma proposta, as sugestões e a própria mesa, a gente é que faz parte da mesa executiva. Entrava no consenso e esse aqui, irmão. Agora a gente trabalha de uma forma diferente. A gente abre um edital, as igrejas metodistas aqui da primeira região, que é a área que a gente atua, elas enviam as suas propostas e a gente faz uma votação junto com o restante dos nossos líderes, as pessoas que atuam com a gente dentro dos outros bairros, dos outros distritos. E a partir daí a gente consegue chegar a um lugar. Sobre a localização ser, assim, acho que a mais radical, acredito que tenha sido a mais radical do... A gente fez 20 anos de projeto esse ano. Teve uma providência também. No Morro da Providência também, em 2009, foi bem interessante porque era o período que a gente estava entrando naquele processo de pacificação, a comunidade ainda estava vivendo um período, assim, muito complicado. Mas eu acho que o desafio todo... A gente já esteve em outras comunidades também, mas pela situação que a Cidade de Deus, ela vivia naquele momento e pelos conflitos que aconteceram mesmo dentro da própria semana, eu acho que... Você falou que dessa vez foi 600. Eu imagino que a grande maioria desse pessoal não tem muita vivência em uma vida de uma comunidade ou de uma favela do Rio. Acaba que quem mais muda e é transformado é quem participa, né? Não é quem recebe o benefício, vamos dizer assim, da ajuda e do serviço que vocês prestam, mas é mudar a cabeça da molecada que vai mesmo, né? Da garotada que vai... Eu imagino que vocês devem ter testemunhos mais de quem participa do que quem recebe algum tipo de benefício na comunidade, né? Teve um testemunho muito interessante, tinha um rapaz que ele estava encrepado, ele estava envolto em fita crepe, né? Encrepado. Encrepado, esse é o nome. Ele estava encrepado e ele ia ser executado em praça pública na Cidade de Deus. Ver isso... Já tinha um grupo de irmãs orando, intercedendo por esse rapaz, e aí quando eles viram a nossa galera cantando, animada, fazendo evangelismo e tudo mais, eles falaram, vem aqui agora, vamos orar, vamos interceder por esse rapaz, porque ele já está, a sentença dele já está condenado. E o pessoal começou a orar, começou a aclamar, começou a cantar com mais força, e aí um traficante veio até o nosso grupo e falou assim, olha só, eu estou entendendo que a gente tem que dar uma outra oportunidade de vida para esse rapaz, a gente não vai executá-lo. Não vai executá-lo. Varam todos os 20 anos que vocês fizeram isso. Então, assim, isso é um testemunho dentre vários que a gente escutou durante o projeto, né? Agora, vocês também escutaram testemunhos de pessoas que participaram. Isso foi da pessoa, de pessoas que estão expostas a isso, a ajuda, porque... Sabe uma coisa que eu acho interessante, ainda mais na igreja de hoje, é a grande, na verdade, é uma pequena parcela apenas, tem vivência de serviço mesmo, sabia? E a gente pensa que a igreja é serviço, assim, que é a primeira coisa que eu devo fazer no corpo de Cristo como organização, é servir. Esse serviço não é muito desempenhado, não é feito muito, antes tinha muito isso. Hoje se tem pouco, a gente tem essa ideia de, ah, o meu pastor, a igreja, está com um programa de televisão, então, está alcançando e evangelizando o povo. Não, mas isso é o teu pastor e tu está fazendo o quê? É interessante as pessoas terem esse tipo de contato, né? Acho que vocês devem ter N experiências nesse sentido. É o testemunho da Rafa, né? É, muitas pessoas, como a Rafa, foram de mudar a si mesmas para gerar a mudança, sabe? Então, saíram da sua zona de conforto, a Rafa, essa garota citada, uma garota de resende. Então, o interior trouxe três ônibus para o projeto, para a Cidade de Deus, o que impressionou muita gente e mostrar o quanto sair da sua zona de conforto, ver uma realidade diferente, emociona, faz mudar, faz ver uma realidade que, às vezes, nós, como povo de Deus, não nos propiciamos a ir, porque a gente acha que não existe, o senso comum, às vezes, acha que não existe. E quando a gente vai, a gente se comove, e a gente se instiga, e a gente é movido pelo Espírito Santo, a partir da mudança que ele faz em nós, a gerar mudança nessa sociedade, sabe? Qual a tua idade? Eu tenho 21. Rapaz, fala bonito, né? Que isso? É um cara bom mesmo. Deixa eu mostrar alguns trechos aí. O momento de Deus para a missão. O momento de Deus para a missão. Vamos ver alguns trechos, acho que esse é da última edição, veja só. O momento de Deus para a missão. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe é você, o resto tanto faz, tanto faz, o resto tanto faz. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe é você, o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz. Nada mais importa. Nada mais importa. E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Encontrei você, a sombra viver. E o resto agora, o resto agora, o resto agora, tanto faz, tanto faz, o resto tanto faz. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe é você, o resto agora, o resto também vai trazer, mas se trouxe é você, o resto também vai trazer, mas se trouxe é você. E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe é você, o resto também vai trazer, mas se trouxe é você, o resto também vai trazer, mas se trouxe é você. Mano, já sabe onde vai ser o próximo ano, não? Não, ainda não. Então deixa vocês dizer para a gente voltar aqui, para a gente ver se a gente faz a cobertura e traz vocês de volta aqui, tá bom? Obrigada, obrigada. Gente, muito obrigado, tá? Obrigado também. Obrigado mesmo, Deus abençoe, continue usando muito vocês. Amém. Para ser luz e pequenos cristos na terra, tá bom? Valeu. Espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas No ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.